Um adolescente de 16 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de ontem em Patos, Alto Sertão da Paraíba. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital de trauma em Campina Grande. Gabriel Barbosa conta pra gente agora. Vai lá. O crime aconteceu na rua Otacílio Monteiro, no bairro das placas Zona Leste da cidade de Patos. A vítima foi identificada como Matheus Rodrigues de Souza, que foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça e nas costas. Inicialmente, o Matheus foi socorrido para o hospital regional de Patos, em estado grave. Como você antecipou, ele foi encaminhado ontem aqui para o hospital de emergência e trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, o trauma de Campina Grande. O paciente chegou ontem no início da noite pra gente, com três perfurações por arma de fogo. E já chegou aqui instável, entubado, precisou ser conduzido diretamente ao centro cirúrgico. E lá ele foi abordado pela ortopedia e pela cirurgia geral. E agora estão os cuidados da neurocirurgia, que vai acompanhá-lo dentro da UTI. O paciente está com sangramento também na região da cabeça. E aí a gente vai ver nas próximas 24, 48 horas como é que ele se desenvolve, como é que ele responde ao tratamento. E aí a gente vai ter uma noção melhor do estado de saúde dele. No momento ele está estável, certo? Ele está na URPA, na sala de recuperação anestésica, da pós-cirurgia, aguardando uma vaga na UTI. E no momento ele se encontra estável. Logo após esse crime, esse fato de ser registrado, guarnições da polícia militar e da ROTAM fizeram diligências pelo bairro que nós trouxemos há pouco a informação. Justamente o bairro das Placas, na rua Otacílio Monteiro. Mas até o presente momento, ninguém foi preso, ainda não há a motivação do crime. E claro, será investigado essa tentativa de homicídio. Olha aí pessoal, está vendo? Adolescente de apenas 16 anos alvejado com vários tiros. Polícia vai investigar, mas pode colher que vai cair naquela mesma situação, briga de facções.